...as suas apresentações, aniversário... ...a pessoa primeiro, ó... ...a minha mulher... ...não tem o segundo, ó... 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 ...não... ...porque a gente vai ver pra cá, ó... ...de junto, tirão... ...cês vão abrir um presente pra vocês... ...mas calma... ...pode ter uma missão aí... ...porque a gente é um animal que é de porte... ...que você vai gostar... ...sabe, a gente dá presente de muito bom aqui no Levitado, sabia? ...é, ó... ...sabe, ó... ...eu vou explicar pra vocês aqui... ...é o seguinte... ...todos... ...os artistas que vêm aqui no Levitado, se a gente gosta... ...tossos parceiros, se a gente sentia de mim... ...a gente dá... ...um curto presente... ...é... ...é... ...é, aí, cadê o... ...á aí, conhece a dama... ... aí cadê o... ... pro José... ... pro Luciano... ... pro Bruno Marrone... ... já ganhou isso... ... pro Bruno Marrone... ... proastan... ...richão Peló... ... todo mundo ganha... ...onha, né... ... certo... ...vão procurar o seu... ...vo... ...você tá... ...vão... ... esse Google... ...que é especial, viu... ...vão... ...vão difícil... ...que é o mesmo... ...preparados... ...vão... Aqui eu sou o Julián, abrigo eles vão poder abrir! É um público! É assim que ele tem um público! Agora você tem um público, você tem um público que não tem um público que não é nada! Ei, carai! Me diz todo mundo que pretende as brigas! U Suppe! Pega a polícia, fica aqui ó, pega a polícia da religião, cheio de wherever está aqui. Ele tá com iluso de carreira, só salva, fezachts e pretende o que vocêsiam! Obrigado.